Música Já que estamos aqui no nosso primeiro dia Da nossa grande viagem Fala, pô! Bom dia! Bom dia! Às 10h11 agora A gente já está dentro da Kombi aqui Primeiro dia da gente aí na estrada já Agora é o Real Oficial A gente arrombou a Kombi e tudo, como vocês viram aí Agora a gente caiu na estrada pra valer, hein? Mas antes a gente vai com o pessoal de Itanhaém lá do grupo dos antigos A gente vai dar uma passada em Eldorado E vai ter um encontro de carros antigos lá em Eldorado E a gente vai acompanhar eles lá Vamos passar o final de semana lá com eles Depois vamos seguir a estrada Depois de Eldorado vamos pra Curitiba Vamos dar uma descansada lá também Outro dia Jaraguá do Sul E aí vai começar A correria atrás das nossas parcerias lá E de instalar as coisas lá que a gente tem pra fazer Bora pé na estrada Passar primeiro em Eldorado curtir o final de semana com a galera lá Depois seguir Estamos aqui com cara de choro Já rolou uma dividida da família Agora é força na peruca Vamos viver nossos sonhos E aí amor, tá achando o que da Kombi? Tá pesada? Pesada 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 Vai pegar a manha de novo ou não? Tinha tá carregada Mas até que a gente não deixou tanta coisa no salão, né? Tá de boa Tá de boa, mas tá pesada Até a hora que pegar a manha de tudo, né? Aquela folguinha básica no volante Achou O que você tá sentindo? Delicioso A gente viajou aqueles 20 dias lá, mas... No primeiro dia também foi a mesma fita da ansiedade E depois a gente vai se soltando, acostumando, né? Vai ficando normal estar na estrada, né? Mas no primeiro dia sempre... É Doideira, galera Doideira, olha o que a ansiedade faz, não? A ansiedade A gente trabalhou muito Todos esses dias Acho que nem um dia de descanso, né, amor? Nenhum Mas um mês sempre parado direto Atidão Arrumando as coisas da Kombi Fazendo atualização, como vocês viram aí, né? O vídeo é tudo meio cortado, meio rápido, editado, mas na realidade, né? É o dia inteiro, o dia inteiro, de manhã até a noite Todo dia Todo dia Todo dia E ontem nós ficamos até duas horas da manhã Organizando as coisas dentro da Kombi E hoje acordamos às cinco Terminávamos de guardar A gente tirou mais roupa da mala Pra que as coisas ficassem mais ajeitadinhas E é isso aí, desapego, desapego Nosso filho mais velho ficou Porque ele tá trabalhando Ele tem os projetos dele também As conquistas dele pra fazer E ele decidiu ficar Tem a nossa cachorrinha Também vai ficar com ele Ele vai cuidar É isso aí E a gente vai seguir o nosso caminho Fortalecer o nosso projeto Você também aí que quer colaborar com o nosso projeto A gente vai deixar Nosso Pix Se você achar uma ideia bacana Se você quiser colaborar Se você quiser colaborar Assistindo nossos vídeos Dando muito like Também vai ser uma ajuda Imensa Nós vamos ficar muito gratos Vamos monetizar Vamos monetizar o nosso Youtube Já batemos mil Nossa, foi uma felicidade pura Agora falta bater as horas Para monetizar Para a gente começar A ter um dinheirinho a mais Na trip aí E é isso aí galera Esse aqui vai ser o nosso trabalho Agora Nós vamos fortalecer o nosso projeto Nosso sonho Oi gente A estradinha aqui é a coisa mais linda Verde Pegamos uma chuvinha agora Estão com a camisa e o dourado Estamos com a camisa e o dourado Olha só Olha só Em 300 metros Vire à esquerda em rua Joaquim Brasil Ferreira Estamos com uma chuvinha Com uma chuvinha Não é? Não é? Estamos a caminho aqui Da casa do organizador do evento Vou rolar um churrasquinho lá Estamos chegando Estou com fome Quero churrasco Estão chegando Estou com fome Vamos ver. Bom dia galera, acordamos aqui em Eldorado O dia está chuvoso, não gravamos a rotina de acordar e organizar porque não conseguimos achar a câmera na bagunça Mas depois a gente grava para vocês verem Foi uma loucura, né? Chuva, criançada Aí chegamos ontem aqui na casa dos amigos na hora do almoço Já chegou aquela bagunça, já fomos almoçar, já fomos ficar para lá conversando E conta história e vai história e vai história e não gravamos nada Porque a câmera ficou perdida aqui na bagunça da Kombi Aí a noite choveu, muita chuva, muita chuva A gente só entrou para dentro da Kombi, dormiu E acordamos hoje cedo com chuva de novo E arrumamos a bagunça e tomamos café e agora vamos para o encontro Isso aí galera Salud Nós queríamos ali naquela igrejinha, mas ainda não deu E agora nós vamos lá no evento E vamos mostrar tudo para vocês Chegamos aqui no evento galera Galera, que prestigiana comprida O pretinho está na última barraca e fica brincando com o outro cachorrinho Gente Olha o povo, estamos aqui em Eldorado O tempo não ajudou muito, mas agora não está chovendo Está de boa, está um humor massa, mas está uns pinguinhos A Kombi está aqui Montamos a nossa mesinha com as canecas ali, as bijuterias Já estamos tirando fotinha também, Polaroid Tem um pessoalzinho aqui É, vento com chuva o pessoal não vem, né Mas, tamo aí O pessoal tem medo de tomar chuva, pô Só vem uns raiz só que vem quando está chovendo Os carrinhos aqui, olha O tempo do meu coração O Ana Júlia 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 Não tem mais chuva para cá, para o evento não, mas ontem à noite choveu muito por aqui, hein? Vamos lá, mãe. Muita chuva. Chuva, água, 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 e hoje amanhã chegou uns pinguinhos, agora parou? Grave para Deus, já está parando, já está parando. Estamos aí no evento, o pessoal está chegando, parou a chuva, começa a vir gente. Canequinhas já vendemos, show de bola. E você? Que coisa linda. Ele pronto ali, brincando. Mostra aí para a galera que a gente vem. Canequinhas, bijus, pentaquinha agora, foto Polaroid. Isso aí, galera que vier no evento já pode colaborar com os projetos. A melhor caneca é essa aqui, né? Mas tem outros projetinhos, outros desenhos também. Nem está feliz. Pegue uma bolinha. Ai, pedi. Moleque bonito. Mas a câmera é de rigor. Mas ela está funcionando. O que você está fazendo aí? Brincando? Acho que dá para dar um bolete pra aqui. Você está brincando? Sim, estou brincando com essa bolinha que caiu no lixo. Caiu na lixeirinha, é? Tá bom. Está vazia a lixeira. É, pô. Finalizou o evento aqui em Eldorado já. A bandia está tocando ali ainda, mas os carrinhos já começaram a ir embora. O pessoal começou a ir embora. A chuva atrapalhou, não veio muita gente. Mas, meu, a bombinha aqui foi show. Conhecemos bastante gente. Vendemos caneca. Tiramos uma fotinha Polaroid, né, mano? Valeu. Achei de fora. Achei de fora. Achei de fora. Valeu o pessoal que colaborou aí e comprou uma coisinha da gente aqui. Tamo junto. E agora a gente está decidindo se a gente já pega estrada e vai para Curitiba ou ainda pausa aqui para ir amanhã. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui agora e a gente vai mostrando para vocês aí. Enquanto vamos conseguir escolher com o pessoal. Valeu, galera. Agradecer a estradinha. É, tem que agradecer o Puruí que a gente ficou na casa dele lá, né? Lá na frente, tomou um banho lá, comendo uma comitinha. É, filho? Fala aí. Tem alguma coisa para falar? Não. Fala beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Fala beijo, pessoal. Não tenho vergonha. Tem vergonha é bom, né? Valeu, povo. Tamo junto. Até a próxima parada.